Em casa, é comigo aqui, queria dizer que, poxa, é uma satisfação muito grande agradecer ao pessoal da UOL aí pela oportunidade de estar com vocês, poder fazer essa live, acho que o momento que a gente está vivendo agora... Ah, obrigado. Eu estou aguardando. Aguardando a autorização para levantar voo. É isso aí. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Beleza, beleza, rapaziada. É isso aí, querido. É o primeiro Estúdio UOL em casa. E começa comigo, Dudu Nome. Prazer enorme. Queria agradecer demais o carinho, agradecer a rapaziada do UOL. É, vamos ter uma noite, uma tarde-noite de muito samba. Primeiro a gente está aqui, né, no site da UOL. Depois a gente vai lá para o meu canal do YouTube. E a festa, ó, não tem hora para acabar, tá, querido? É, vai até mais tarde. Obrigado pelo carinho. Queria mandar um alô para a rapaziada primeiramente. É o seguinte, equipe reduzida. É o seguinte, equipe reduzida, a casa toda higienizada. Todo mundo de máscara, todo mundo de ruas, aparelhos de segurança, todo mundo aqui, ó. Água filtrada, tranquilão. Pelo menos por enquanto, água filtrada. Ó, aguinha. E beleza. Respeitando as recomendações da OMS. Legal demais. Esse é um esquenta para live que vai ter daqui a pouco lá no canal do YouTube. É isso aí. Muito bom. Estúdio UOL em casa. Ó, vamos levantar essa hashtag aí. Live do Dudu. Estúdio UOL em casa. Ao vivo. Aqui. No Facebook. No YouTube da UOL. É isso aí. No site. Home. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado pelo carinho de todos. Pinti, paparaba. Show de bola, show de bola, show de bola. A gente vai batendo uma bola aqui. A gente vai ter a oportunidade de poder bater um papo, conversar com todos vocês aí que estão em casa. Rapaziada, pode também participar. Poder estar votando na enquete aí. Vai ter um pedido de música, aquele negócio todo, super importante. E a gente também vai ter um bate-papo com jornalistas, né? Por isso. Ó, já estou com o meu monitor ali de olho, né? Estou com o monitor desse lado aqui, estou com o monitor do outro lado aqui. A minha sala, já botei um mega telão. Não sei nem quantas polegadas tem isso aqui. É um mega telão. Depois vai ser bom para ver futebol, né, meu companheiro? Então, larga a pergunta aí, meu companheiro. Estamos aqui aguardando. Pessoal, show de bola. E aí? É, compadre. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou aqui, né, batendo esse papo gostosinho. Pana. Olá, meu companheiro. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você por estar aqui com a gente no nosso primeiro estúdio UOL em casa. Muito, muito, muito obrigada. Oi, doutor. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você por estar aqui com a gente no nosso primeiro estúdio UOL em casa. Muito, muito, muito obrigada. E minha primeira pergunta é sobre ela, sobre a rainha, né? No último dia 30, quinta-feira. Ela fez um ano que a gente perdeu a Bete Carvalho. E eu queria saber um pouco mais sobre sua ligação com ela, se você tem alguma história interessante para contar, divertida, curiosa, emocionante. Conta para a gente. Olha, falar de Bete Carvalho para a gente do samba, assim, é muito emocionante, porque o que acontece? A Bete foi a pessoa que, ela ensinou praticamente a gente a sonhar. Ela que mostrou para a gente que os nossos sonhos podiam se realizar. Ela foi uma fada madrinha na nossa vida, né? Eu tive a oportunidade de, eu tive o privilégio, né, de conviver com o Bete Carvalho, desde quando eu, principalmente quando eu entendo por gente, né? Desde os meus 4, 5 anos de idade, Bete sempre ia lá em casa, eu sempre ia para o Cacique de Ramos, aquela coisa toda, e sempre foi muito bacana, né? É uma pessoa que faz uma falta enorme para a gente, e a gente tem sempre que estar lembrando Bete Carvalho. E acho que uma das coisas mais bacanas da Bete Carvalho é que a Bete, né, ela, poxa, sempre teve uma participação muito forte dentro do Carnaval, no Cacique de Ramos e na Mangueira. Mas no Cacique de Ramos ela sempre lançava grandes sambas, né? E o samba que a Bete gravou para o Carnaval, vamos relembrar para a rapaziada, né, companheiro? Vamos que vamos, maestro! Vem, galera! Não vou ligar, eu não vou ligar, chegou a hora! Faz-me pagar, pode chorar, pode é, mas é, pois é, o teu castigo brigou comigo, nem sei porquê, vou festejar, vou festejar o teu sofrer. O teu penar, você pagou com traição, a quem sempre deu a mão de... Você pagou com traição, a quem sempre deu a mão de... Ô, mas chora! Chora! Vem, vem! Não vou ligar, eu não vou ligar... Chegou a hora! Chegou a hora! Vamos lá! Você pagou com traição, a quem sempre deu a mão... Você pagou com traição, a quem sempre deu a mão de... Lá, 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 Vou festejar, o teu sofrer, o teu perna, você pagou, e você pagou, e a quem sempre lhe deu a mão. Muito bacana, né, Bete Carvalho, que estaria completando, né, na próxima terça-feira, 74 anos, né, e que, poxa, na semana passada, fez um ano da passagem de Bete Carvalho, com certeza, quando Bete chegou lá no céu, deve ter rolado muito samba, esse encontro de Bete com Nelson Carvalho, Nelson Cavaquinho, com meu mestre Cartola, e tantos outros grandes, grandes mestres, com certeza, esse encontro de Bete com ele deve ter sido fantástico. Mas vamos que vamos. Seguinte, ó, vamos participar aí da hashtag aí, live do Dudu, e a outra hashtag, estúdio all em casa. É, esse é um esquenta pra nossa live que vai rolar daqui a pouco, e vamos que vamos, vamos agora ouvir a pergunta do meu copado Chico Barney, colunista do UOL. Vai lá, Chico! Senhor doutor Dudu Nobre, gostaria de saber se esse momento de isolamento social, esse período tão peculiar de distância entre as pessoas, de tantos perigos, de tantos riscos, está servindo aí como inspiração, de alguma forma, para novos sambas, para novas canções da sua autoria. Olha, Chico, nesses tempos de pandemia, realmente a gente tem, a gente fica muito mais sensível a tudo isso, né, a gente fica muito triste, né, com algumas coisas, com tudo que está acontecendo, né, é um momento realmente complicado, né, porque quando a gente fica em casa por opção, né, é uma parada, né, você pode pegar, curtir seus filhos por opção, mas aí, no caso, agora, praticamente todos estão ficando em casa por obrigação, né, todo mundo fica em casa agora por obrigação, inclusive, né, aproveitar esse gancho aí e agradecer muito a todos os profissionais que estão aí tornando possível a vida continuar, né, o pessoal aí trabalhando nos hospitais, os bombeiros, o pessoal da limpeza urbana, o pessoal da polícia militar, guarda municipal, toda rapaziada, né, os motoristas de ônibus, os caminhoneiros do Brasil, toda rapaziada que está fazendo esses serviços essenciais, né. Olha, esse período, a gente continua criando, né, eu tive o prazer de escrever um samba chamado Mundo Parou, uma música chamada Mundo Parou, né, junto com Ed Rock do Racionais, Dexter e meu pai, Diovo Meirelles, a gente fez essa música para o lançamento do Cufa contra o Vírus, né, aí também depois eu acabei fazendo um samba enredo junto com o Diego Nicolau e com o Zé Paulo Sierra, né, um samba enredo que a gente conseguiu reunir grandes intérpretes do Carnaval do Rio de São Paulo, né, tudo isso gravado em casa, agora estamos produzindo uma nova música também que vai estar saindo em breve aí, né, em homenagem ao projeto Mães da Favela, um projeto da Cufa, quer dizer, tem muita coisa rolando, a gente conseguiu esquematizar uma forma de gravação junto com o maestro Duzinho Soares, a gente fez um esquema de gravação que a rapaziada grava em casa e a gente consegue dar uma mexida, quer dizer, a produção não para, mas realmente é um momento que a gente fica muito entristecido, né, temos grandes amigos aí nossos aí que a rapaziada está bem chateada com isso tudo, mas o samba não pode parar, acho que o nosso samba a gente tem que continuar sempre criando e essa é a nossa forma de resistência, essa é a nossa forma de estar se comunicando com o pessoal e estar falando um pouquinho, estar trazendo alegria para o povo, né, acho isso muito importante. Obrigado, meu culpado, pela pergunta. Ó, agora vamos andar em outra pergunta, essa aqui é especialista, essa conhece de samba também bastante, grande jornalista, Patrícia Liberato, saudade, Patrícia, fala aí, meu comadre. Oi, galera da UOL, oi, Dudu querido, oi, Livi, oi, galera toda, colegas aí, jornalistas. Bom, estamos aqui em casa, como todo mundo deveria estar, espero a maioria, né, e hoje a gente vai falar e ouvir bastante, né, desse querido Dudu Nobre e eu queria falar a respeito do carinho que o Dudu tem com a gente que é de mídia, independente do tipo de mídia que for, e principalmente com a galera da Graxa, o Dudu está ajudando o pessoal que trabalha com produção, holding, enfim, todo mundo faz parte da máquina de eventos e de shows com um projeto muito legal, tanto a Graxa de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, e eu queria que você falasse um pouco disso, Dudu, para as pessoas saberem também dessas ações que você faz. Obrigado, Patrícia, obrigado. Eu não gosto muito de ficar, assim, anunciando muito para as pessoas, acho que quando a gente procura fazer, a gente tem que fazer de coração, eu tenho o prazer de participar, né, da Cufa já há 20 anos, né, que a gente tem uma... a gente faz um trabalho já com o pessoal da Cufa, visando uma melhor qualidade de vida, né, e provocando o poder público a ter atitudes bacanas nas comunidades, né, nas periferias do Brasil, né. O projeto Graxa RJ e Graxa SP, eu acho muito importante porque a rapaziada que... a gente que está aqui na frente, lógico, a gente acaba se virando... Eu, particularmente, graças a Deus, tenho outras formas de estar me mantendo, né, tenho o meu curso online de Cavaquinho, que hoje a gente está com mais de 3 mil alunos no curso online, né, é uma coisa que, poxa, está muito bacana, www.cavaquinho.com.br, mando um abraço a todos os meus alunos, mas a rapaziada que está ali, principalmente, os holds, os técnicos, toda rapaziada, é muito complicado, né, a gente já faz um trabalho, a gente fazia já um trabalho voltado às comunidades, mas agora, nesse momento de pandemia, a gente está fazendo esse trabalho também junto com o pessoal que trabalha justamente ali no fundão ali do palco, rapaziada que torna possível toda essa festa. Eu não ia nem declarar, mas a gente já está mandando uma tonelada de alimentos para o projeto Graxa SP, Paulo, e estamos mandando mais uma tonelada de alimentos para o projeto Graxa Rio, RJ, queria agradecer demais a todos os meus amigos aí que tornam possível a gente poder fazer essas doações, eu tenho muitos amigos que sempre me procuram para poder estar ajudando, e a gente vai pegar, e já vai pegar e fazer essa doação para a rapaziada. A próxima pergunta é a do meu cumpadi Bruno Ancioli, né, meu cumpadi, gente da melhor qualidade. Bruno Ancioli, faz a tua pergunta aí, meu cumpadi. Salve, salve, meu cumpadi Dudu, eu estou aqui morrendo de saudade de uma roda de samba, e eu só consigo pensar em uma coisa, como vai ser o pagode depois que essa pandemia acabar? Porque, afinal de contas, o samba é um lugar de contato, você tira para dançar, abraça o garçom, quero saber a sua opinião, se ainda resta um pouco de esperança. Apesar das desavenças, afinal, com álcool em gel... Vai ter que ter muito álcool em gel, né? Acho que, de uma maneira geral, o comportamento de todos vai mudar muito depois desse lance todo da pandemia. Acho que a maneira da gente se cuidar vai mudar bastante. Eu, a primeira coisa que eu vou fazer quando passar tudo isso, vou na casa da minha mãezinha, eu estou com a saudade da minha mãezinha, rapaz, vocês não têm noção. Vou lá tomar um chazinho na casa da minha mãezinha, vou lá picar na varanda de mãezinha um pouquinho, ficar naquela resenhazinha, aí a mãezinha vai fazer uma dobradinha, fazer um mocotó, que a gente gosta muito, mas depois a gente vai para o samba, que eu acho que a gente tem que celebrar muito isso, celebrar a vida, né? E vamos cantar samba, tomar uma gelada, a gelada a gente já está tomando, né? Mas é aquilo, né, meu compadre? Mais tarde, agora eu estou bebendo uma aguinha para poder tirar uma onda. E agora o que é que rola, minha comadre? Vamos cantar um samba? Ah, é? Eu vou fazer o seguinte, vou cantar um samba da minha escola, de coração, da cidade independente do Padre Miguel, 1992, eu tive o prazer de desfilar também esse ano, e é um samba que fala justamente disso, dos sonhos, da esperança que não pode morrer nunca. Por isso. Eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, de verde e branco na sapuca, e eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, de verde e branco na sapuca, e sonhar, sonhar, tão bruxa lá atrás, e o meu sonho é tão real, mergulhar, mergulhar nessa magia, era tudo o que eu queria, para esse carnaval, deixe, a sua mente vagar, não custa nada sonhar, viajar nos braços de infinito, onde tudo é mais bonito, nesse mundo de ilusão, transformar o sonho em realidade, e sonhar com a mocidade, e a sonhar de pé no chão, estrela, estrela de luz, que me produz, estrela que me faz sonhar, estrela de luz, que me produz, estrela que me faz sonhar, ai amor, amor, sonho com os anjos, não se paga pra sonhar, eu sou a noite mais bela, que encanta o teu sonho, me alucina por te amar, vem das estrelas do céu, vem da lua de mel, vem me querer, delírio sensual, acuírio de prazer, amor, eu vou te anoitecer, delírio sensual, acuírio de prazer, amor, eu vou te anoitecer, eu falei, eu vejo a lua no céu, a mocidade aforri, de verde e branco, nas a boca aí, eu vejo a lua no céu, a mocidade aforri, de verde e branco, nas a boca aí, show de bola, show de bola, a parada é a seguinte, você está independente do Padre Miguel, minha escola de coração, mandar um abraço também, pessoal lá de São Paulo, da Vila Maria também, minha escola de coração, lá em São Paulo, e mandar também um forte abraço, pessoal da Unido da Tijuca, escola onde eu tenho o prazer de participar, já há quatro anos, fui super bem recebido, na Unido da Tijuca, com a satisfação enorme, poder fazer parte também, da família tijucana, show de bola, a parada é a seguinte, agora, vai rolar, né, a próxima pergunta, da minha comadre Liv Brandão, é isso gente, editora de entretenimento do UOL, alô Liv, manda ver minha comadre, para matar a saudade dos shows, né, Dudu, a gente está aí recorrendo às lives, assistindo tudo que passa, queria saber o que você já viu, durante essa quarentena, o que você curtiu, o que você achou legal, conta para a gente aí, como é que você está passando esse tempo. Ô minha comadre, olha, o que eu tenho visto muito, durante a quarentena, é a Patrulha Canina, né, estou vendo muito a Patrulha Canina, tem também o Blaze, o Blaze também, todo dia de manhã acordo, a Alicia já vem, pai, quero ver o Blaze, eu ver o Blaze, né, aí, à noite, com a Talita, a Alicia é pequenininha de quatro, né, a Talita com 16, a Talita pega, a gente vê, já vimos a casa, a casa de papel, né, vimos a casa de papel inteira, né, assim, tipo, três temporadas, direto, maratonando, né, mas, poxa, de vez em quando eu vejo também a live da rapaziada, muito legal, muita gente boa fazendo muita coisa bacana, né, e acho que é um momento que o entretenimento está sendo super importante, acho que nós, artistas, a gente está aí fazendo nosso papel, não somente musicalmente, mas também socialmente, as lives, elas estão aí arrecadando muita coisa para a doação, fortalecendo bastante, muita gente, e eu fico muito feliz, muito, muito contente de poder também estar participando disso, é a primeira que eu vou fazer, na verdade, essa agora do UOL aqui, é a primeira que eu estou fazendo live para YouTube, essa coisa toda mais moderna, daqui a pouco a gente vai fazer a minha lá no meu canal oficial, mas vamos com tudo, vamos com tudo, é isso aí, rapaziada, as lives estão super bacanas, e eu já estou acompanhando aí tudo que acontece aí de minisséries e afins. E aí, estou esperando o resultado da rapaziada, é, esperando o resultado da rapaziada, está rolando a enquete aí, tem a grande família, Goiabada Cascão, posso até me apaixonar, Singelo Menestrel, Liberdade, Liberdade é abrisada sobre nós, vou botar teu nome na macumba, Favo de Mel, Tempo de Nondon, no Mexe, Mexe, no Bolle, Bolle, ô Irene, rapaziada, aqui ó, nessa câmera aqui comigo, eu estou conferindo aqui também, não é meu compadre, aqui a gente já está, a pan, ela esquenta, para a live daqui a pouco, lá no meu canal do doutor, rapaziada, ó, participa da enquete aí, hein, vota, ainda tem, tem o que, tem uns sete minutos ainda para sair o resultado, né, volta 17h30, está saindo o resultado, vota aí, hein, quero ver o que vocês vão escolher para eu cantar daqui a pouco, vamos para a próxima pergunta aí, alô Chico Barney, manda pergunta, meu compadre. Eu vou matar a saudade do show. Toma ali água. Minha questão agora é a seguinte, dá para prever, dá para imaginar quais os impactos desse período de isolamento social e de quarentena e de coronavírus no Carnaval de 2021, como que está a rotina, a preparação para o ano que vem? Pô, muito boa pergunta, irmão. O que que acontece? Eu acho que o impacto, já é um impacto grande, né, até porque a agenda das escolas de samba já, já iniciava, já inicia logo, é, duas semanas após o Carnaval, né, esse momento agora é no momento que as escolas estavam desmontando as alegorias, carros alegóricos e afins, aquela coisa toda, pegando fantasia, desmontando para ver o que vai ser reciclado, o que não vai ser reciclado, o que vai ser armazenado, né, porque muito, muito daquele material é um material que é armazenado durante anos, né, e em alguns casos é reciclado e utilizado novamente, né, e já começou a impactar bastante, você vê que o enredo, por exemplo, da Unido Viradouro, é um enredo que é, mais ou menos, baseado no momento que está acontecendo, na verdade, a Viradouro vai começar, falando, do primeiro, vai desferir, o Carnaval da Viradouro ano que vem, vai ser um Carnaval que vai ser, uma, a história começa no primeiro Carnaval, depois da gripe espanhola, em 1918, né, então quer dizer, e vai até os dias de hoje, então quer dizer, e os enredos todos estão muito voltados, algumas escolas estão voltadas justamente para isso, e uma coisa que a gente vai, não, provavelmente, se a gente ver no Carnaval do ano que vem, a gente vai ver muito pouco, é aquela velha história do enredo patrocinado, porque nessa época, justamente a época que estava fechando os patrocínios, e devido a esses problemas, a gente não, as escolas não estão correndo atrás do patrocinador, porque os patrocinadores estão, está todo mundo envolvido com isso, até as próprias escolas de samba, estão muito envolvidas com toda essa ação social, com todo esse momento de pandemia, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Liga das Escolas de Samba do Rio, abriu as portas dos barracões, estão fabricando máscaras para a rapaziada poder estar usando nas comunidades, tem muitas ações, eu também vou fazer uma ação lá com o pessoal da Unido da Tijuca, a gente vai mandar também uma tonelada de alimento lá para toda a comunidade lá, todos os componentes, a rapaziada que participa ali da Unido da Tijuca, então, quer dizer, eu acho que vai ter muitas mudanças, o Carnaval vai ser muito impactado, e o Carnaval também, esse seria um momento de disputa de samba, de escolha de samba, a gente está vendo aí que não tem como você fazer uma disputa de samba, para botar pessoas na quadra, quer dizer, vai ter que se pensar em uma fórmula diferente, ou vai escolher no CD, ou vai encomendar para alguns compositores, quer dizer, tem muita água para rolar ainda sobre o Carnaval, e eu que tive o prazer, eu tenho a satisfação de ter uma participação bem efetiva no Carnaval, desde quando eu era criança, eu comecei nas escolas de São Mirins, meu primeiro samba enredo, eu ganhei com 10 anos de idade, numa escola de São Mirins, chamada Alegria da Passarela, que vem a ser o embrião do Aprendiz do Salgueiro, onde eu permaneci durante quatro, durante cinco anos, ganhei quatro sambas, sendo um Alegria da Passarela, três no Aprendiz do Salgueiro, depois fui para Herdeiros da Vila Isabel, onde eu também ganhei o samba enredo, depois fui para Estrelinha da Mocidade, da Mocidade Independente de Padre Miguel, onde eu ganhei também o primeiro samba enredo da escola, e depois finalizei a minha participação na escola de Mirins, no Império do Futuro, que é vinculado ao Império Serrano, onde eu tive o prazer de ganhar também um samba enredo, quer dizer, a gente acaba que a gente tem essa ligação com o Carnaval, e a gente fica realmente bem apreensivo com tudo isso que está rolando, acho que vai mudar muita coisa, vai impactar bastante, não somente no Carnaval, mas acho que no Show Business, a rapaziada já está começando a ficar muito sentida também, pelo fato de não ter tido a possibilidade das festas juninas, as festas juninas praticamente já não vão rolar, e é um circuito de festas juninas, no Norte e Nordeste do Brasil, que reúne muita gente, e aí eu acho que é super importante, e não, como o mundo parou, nessa história toda, a gente até fez um samba, lá para o pessoal da Cufa, vamos tirar uma dia de leve aqui, um ré menorzinho para mim? É na batucada de leve. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade, o mundo parou, ó livro sagrado, por razão, presta a enfermidade, poderosos e ignorantes, vão pedir socorro, imagina o povão lá no morro, passando mais fome e necessidade, é, o mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, peço piedade, o mundo parou, ó livro sagrado, procura o razão, presta a enfermidade, poderosos e ignorantes, vão pedir socorro, imagina o povão lá no morro, passando mais fome e necessidade, imagina o povão lá no morro, passando mais fome e necessidade, imagina o povão lá no morro, passando mais fome e necessidade, Show de bola, o mundo parou, né? Mas, não pode parar, é a nossa enquete, que já tem o resultado, né, querido? É, a rapaziada votou, a rapaziada votou na enquete, eu costumo dizer o seguinte, o artista tem que ter aquela música que, né, aquela música que identifica o artista, né, aquela música que quando o cara olha para o artista, o cara fala, aquela música, ele gravou, né, Galbi Peixoto tinha Conceição, o cara olhava para o Galbi Peixoto, Conceição, aquele negócio, né, e o Dudu Nobre, tem, a grande família, Carimba Maestro, vamos que vamos, vem! essa família é muito nida, e também muito orçada, brigam com qualquer razão, mas acabam pedindo perdão, quatro milho, brigam com qualquer razão, toda a família também, quero brigatar, pai, catuca, mãe, catuca, filha, família também quero catucar, catuca pai, mãe, filhão da família, eu também quero catucar, e catuca as, catuca as, catuca as, Essa família é muito unida E também muito alissada Briga por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Briga-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Família também quero te dançar Vai tatuque a mãe, tatuque a filha Família também quero tatuca, tatuca paio-mãe E o dano na família também quero Essa família é muito unida, e também muito alissada Brincou por qualquer radão Mas acabou pedindo perdão Obrigada, 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 virinha Família também quero engraçar Caduca, pai, caduca, mãe, caduca, filha Família também quero caducar Caduca, pai, mãe, filha, outra, minha, toda, família também quero caducar Caduca Caduca, casca, 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 casca Caduca as ruas Show de bola, essa foi a música vencedora da enquete É muito bacana, legal demais aí, ó Rapaziada, vamos levantar, hein? Vamos levantar aquela hashtag É, live do Dudu E a outra hashtag Estúdio UOL em casa É isso aí, o coro está comendo, cantando muito samba Para a rapaziada, é a primeira edição Do Estúdio UOL em casa Fico muito honrado poder ter essa possibilidade Lembrando para todos A gente está aqui com toda a responsabilidade Com equipe reduzida Álcool em gel Aqui em profusão Galões de álcool em gel aqui em profusão Para a rapaziada, todo mundo aqui de máscaras O único que não está mascarado aqui no momento sou eu Equipe reduzida Respeitando distanciamento E todas as recomendações da OMS Muito importante isso Obrigado pelo carinho de todos E é o seguinte Já está começando a levantar acampamento Que daqui a pouco começa A live oficial lá no meu canal Dudu nome oficial no Youtube Olha Rapaziada, pode pegar A gente vai dar um descansinho aqui Coisa e tal A partir das 18 Lá na live oficial Já pega agora Já começa a tirar o sofá da sala Pega a patroa para poder tirar aquela onda Dá a dançada As crianças também Bota uma cervejinha para gelar Aquele negócio todo Se for para fazer um drinkzinho Faz um drinkzinho também De responsa Que o coro vai comer Mas é o seguinte Continuando aqui Rapaziada, as entrevistas aqui Queria chamar a próxima pergunta Da minha comadre Da Band FM Patrícia Liberato Manda aí, minha querida Bom, uma outra coisa que eu quero falar Que o Dudu é praticamente Um embaixador do Brasil Na África, né Dudu é responsável Por levar o carnaval E o samba Do Brasil Para vários países Do continente africano E isso é uma questão Muito importante Além de gerar negócios Trocar cultura E eu queria que você contasse também Sobre isso, Dudu Obrigado, Pati Obrigado pela lembrança A gente Na verdade A nossa participação No carnaval É uma coisa que As pessoas só veem O carnaval aqui no Rio de Janeiro São Paulo No Brasil Mas até no Brasil De uma maneira geral Tem muitos carnavais Que estão crescendo bastante Eu tenho o prazer De participar intensamente No carnaval Lá do Espírito Santo Onde eu faço Samba Zemredo Para a Mocidade Unida da Glória Se não me engano Acho que a gente é Ex-campeão de samba Na Mocidade Unida da Glória No carnaval Capixaba Já participei também Do carnaval De Belém Do Pará No Rancho Não Posso Memor Final Onde eu também ganhei samba Já participei Do carnaval de Uruguaiana Com sambas meus também Que eu tive o prazer De ter cantado em Uruguaiana O Brasil Da maneira geral Tem muitos carnavais Florianópolis Tem muito carnaval No Brasil Nesse formato De escola de samba Não é somente Rio e São Paulo Na verdade Tem em diversos lugares E o que acontece Isso é uma cultura Que ela se reflete Pelo mundo inteiro E aí você Eu já tive a oportunidade De fazer carnaval Desfile de carnaval mesmo Em Portugal Em Ovar Já fizemos Na Alemanha Já fizemos Carnaval Em Cabo Verde Já fui para o Japão Já para diversos lugares E aí a gente vê A cultura se espalhando bastante Angola Moçambique Tem muitos lugares Que o carnaval É muito forte Com desfile de carnaval E com escola de samba E aí em Cabo Verde Acabou que a gente Junto com o pessoal Governador O presidente Da Câmara Municipal São Vicente Que é assim Cabo Verde São dez ilhas Nove ilhas habitadas Uma ainda habitada Ilhas vulcânicas No meio do Oceano Atlântico Na costa africana E aí conversando com o presidente Eu falei Olha Eu acho que seria bacana Para as escolas daqui De São Vicente Cabo Verde A gente ter essa possibilidade De estar fazendo Um intercâmbio Com as escolas do Rio E aí criamos um evento Chamado Carnaval de Verão Onde no verão europeu Que vem a ser O verão do Hemisfério Norte A gente vai para lá Em julho, agosto E a gente ministra cursos De diversas coisas De parte alegórica Carros alegóricos Fantasia Da própria dança do samba Messalho e porta-bandeira Passista Passista feminino Passista masculino E aí a gente pega E faz esse intercâmbio Onde eu levo 50 profissionais Do Carnaval brasileiro Para estar ensinando isso Para a rapaziada de lá E o Carnaval de lá Tem crescido bastante Em cima disso Criou-se até uma liga Das escolas de samba Justamente para cuidar De todos os interesses Porque a movimentação No país Que o Carnaval de Verão Hoje está trazendo É uma coisa assim Absurda E eu tenho esse prazer Mas a gente tem sempre Que estar reverenciando Aqueles que abrem o caminho E na verdade O primeiro Artista brasileiro Assim que Levou o samba E que Hoje Praticamente é o cara Do samba Na África Se chama Martinho da Vila A quem eu tenho Um respeito Um carinho Considero como se fosse Quase que um segundo pai Para mim na música E o Martinho Foi realmente o cara Que Todos os lugares Que eu chego na África As pessoas Até tem gente Que pensa Até que eu sou Filho do Martinho da Vila Acho que eu Acabei dividindo Isso aí com o Tunico E com o Martinali A Nali Mata Toda a rapaziada Mas aí realmente É muito bacana A gente ter essa possibilidade De poder estar indo Para lá Para poder tirar Essa onda E poder estar levando Nosso carnaval Está aí Poxa Ampliando cada vez mais A cultura carnavalesca Pelo mundo Show de bola Caminhando para o encerramento Pergunta do meu cumpade Bruno Alô Bruno Manda ver Meu cumpade Onde você vai comemorar E como você vai comemorar O fim dessa pandemia Me deixa o endereço Que eu quero ir lá Valeu, abraço Rapaz A primeira comemoração É ser uma comemoração Com uma mãezinha Tem que ir lá Ver minha mãezinha Que eu estou com muita saudade Quarenta e poucos dias Sem ver mamãe Depois eu acho que Vai mudar muita coisa O pensamento de todos Vai mudar muita coisa A gente vai aprender Muito a viver os momentos Mesmo a curtir cada momento Acho que Quando a gente vai Às vezes Algum amigo Chega Pô Vem aqui em casa Vamos fazer um samba Vamos bater um papo Às vezes você Até poderia ir Mas você não vai Você fica naquela Pô, eu não vou Hoje não Deixa para o outro dia Eu acho que as pessoas Vão repensar muito isso Eu pelo menos Vou repensar bastante isso Algum amigo Fala Pô, vamos bater um papo Vamos fazer uma resenha Eu quero Vou aproveitar muito mais Eu acho que é importantíssimo E aonde vai ser Eu não sei Meu cumpadi Tem diversos projetos Nossos aí A gente tem o nosso projeto No Bar Brahma Que vai voltar Quando acabar tudo isso Às quintas-feiras A gente tem o nosso projeto No Paris 6 Borlesco Lá em São Paulo Alô Bateria Que é um projeto Que é um projeto muito bacana Que reúne eu Xande Pilares Ivo Meirelles Andrezinho Da Mocidade Do Molejo Arlindinho Salgadinho A gente tem muito projeto bacana Aí os shows Com certeza A gente vai A gente vai voltar E vai voltar Cantando bastante Para a rapaziada E celebrando muito Essa volta Que eu acho que é super importante Eu queria agradecer demais Aí a toda a rapaziada A pergunta do internauta Primeira música Que eu gravei Luiz Francisco Perguntou pelo Youtube Luiz Olha A minha primeira música Gravada como compositor Foi Eu vou botar teu nome Na macumba E como cantor A primeira participação Que eu fiz Foi no No Faixa Amarela Junto com o Zeca Pagodinho Foi a música Que me lançou Cantando E a música Assim Minha primeira música De trabalho Como artista Foi o Feliz da Vida E a gente tem um carinho Assim muito grande Por essa música É uma música Que para mim Assim foi Super importante A primeira vez Que eu me ouvi No rádio Por isso Para finalizar Bonitão Eu vou atacar De Feliz da Vida Quero agradecer demais Liv Brandão Editora de Entretenimento Do UOL Chico Barney Colunista do UOL Patrícia Liberato Minha amigona Saudade de você Patrícia Da Band FM Bruno Ascioli Jornalista E grande Entendedor Do nosso samba Também Obrigado UOL Um prazer enorme Poder começar Esse projeto Estúdio UOL Muito bacana Muito legal UOL em casa Estúdio UOL em casa Hashtag Live do Dudu Hashtag Estúdio UOL em casa E ao vivo Na home Do UOL No site No Facebook E no Youtube Do UOL Por isso Cariba Crioça Vamos que vamos De Feliz da Vida Vem Crio Olha segura Neném Vem me dar um pouquinho Desse teu chamengo Vem vem Que eu já tô maluquinho Que desassossego Porém Não venha naquela De sair batida Se vier desinibida Vou ficar muito feliz Meio, sou meio bandida Vou ficar muito feliz Eu vou ficar muito feliz Na vida Eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar muito feliz Na vida Eu já tô montado Não janto mais Só do bicho Tenho dois Subiste o telefone Celular E fala a noite Bola a tarde Falo o dinheiro Tô amendo a loteria Por favor se pode molar Se vier bem atrevida Vou ficar Eu tô carinha Eu tô guarida Vou ficar muito feliz Na vida Eu vou ficar muito feliz Na vida Vou ficar muito feliz Na vida Oi TVH você derrambe De um cartão de endereço Na internet Quebra a gente navegar Embola dois de bolas A animais Pra se embolar Não dá pra se embolar Se a massa não for mudida Vou ficar Felida Se me derram Minha menina Eu vou ficar Felida Eu vou ficar Muito feliz Na vida Se pintar Bem produzida E nada De saia Cumprida Eu vou ficar Muito feliz Na vida Eu vou ficar Muito feliz Na vida E se trouxer Uma boa comida O UOL é nossa mídia preferida Neguim Vamos ver o UOL assim Eu vou ficar Felida Vou ficar muito feliz Na vida Valeu rapaziada Ligada no UOL Estúdio UOL em casa Valeu 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 Eu vou ficar Eu vou ficar Muito feliz Na vida Eu vou ficar Muito feliz Na vida Olha a figura De bem Valeu Rapaziada Tamo junto Daqui a pouco Lá na live No Youtube Fui Pode tirar mais Um bandinho aqui Acabou Nem deu Obrigado Você se encontra No UOL É isso aí Oi gente Vamos embora Vamos embora Olha só O chão Tá dando O chão Um abraço, um abraço, um abraço...